E no caso de estudante, mais uma dúvida também. No caso de estudante, ele sai daqui com o visto F. Exato. Muito bem. Sai daqui com o visto F estampado, o titular do visto, geralmente é o marido ou a mulher, sai com o F1. O cônjuge e filhos menores de 21, existe uma discussão aí 18, 21, mas é 21. Solteiros não emancipados pegam o F2. E no caso de intercâmbio, como é que funciona isso? Mesma coisa, o mesmo visto F. O mesmo visto F.